Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos no meu canal rapaziada, hoje foi o react da música assim moleque que eu sou fã demais, chefinho, eu já fiz o react dessa música, tá ligado, só quero ver o vídeo grito como é que tá, eu sei cantar, mas vou ficar suave, tá ligado rapaziada, e é isso, chefinho, conexão, prod, ajax, tkd, que sai no canal da minha street, e é isso mano, o moleque é brabo demais, se me disseram, tenho o sonho de me trocar na ideia com ele pessoalmente, porque o moleque, porra, sem palavras, sem palavras, se inscreve muito, deixa muito like rapaziada, vamos bater logo 100 mil inscritos, por favor, peço ajuda de vocês, e vamos fazer doce outro pra caralho, pra ver como é que tá a sobra de arte, né cara Se pudesse voltar, seria diferente Aquela viagem marcada que a gente tinha, fui com meu coração aberto pra ver sua família Enfrentei foi tudo de cara, te levei na minha casa, pensei que era certo, mas Deus quis escolher Tu pode ver que eu tô bem, eu quero te machucar, se fosse uma opção, eu poderia enfrentar Você disse que era eu que queria te ladrar Já não era sombriência, era sombriente, era sombriente Uhum, 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 uhum Tez, pensa, me junto, teve uma conexão Que isso, tipo, pode lembrar, eu sei como aquilo era bom Uhum, uhum, oh, uhum, eu era um bude, você mirou no meu coração Uhum, eu sou diferente, esquece esses caras Isso entrou na minha mente, uma fase crescente Tu era diferente, tipo uma estrela cadente Apareceu e sumiu, tava na minha frente Se eu pudesse voltar, seria diferente Eu tô voando alto, eu tô muito alto Ela sentou no quarto, não dá no paro Você me deixou fraco, tá cara de bolado E eu tô puto pela esquina fazendo o que eu faço Mas agora eu parei com essas coisas E hoje eu sei quem tá do meu lado Todo dia, noite eu paro e penso Se eu sou um da acordado Com o poder de te fazer gama Tu estaria do lado, se eu não fosse, tu seria outro Seria minha mulher se tu soubesse dessa garota Mas eu entendo bem, entendo bem Impossível não gostar de mim Depois eu venho junto, teve uma conexão Só de lembrar, eu sei que o maquilé era bom E agora eu pude, você mirou no meu coração Eu sou diferente, esquece esses caras Isso entrou na minha mente, uma fase crescente Tu era diferente, tipo uma estrela cadente Apareceu e sumiu, tava na minha frente E se eu pudesse voltar, seria diferente Rapaz, é do chefinho, mano Ele tem um filme diferenciado Uma moça de fila dele é uma das coisas surreal E vamos ser bem sinceros, né, mano Todo mundo pensa que aquela primeira pessoa que nós amamos Que nós faz tudo pela pessoa E no final nós sempre se fode, né, mano Tudo é respeito, né, rapaziada Eu nunca namorei não, velho Mas, pô, tá ligado Mas, pô, tá ligado Não posso ficar falando nada não Mas, pô, é casca grossa, né, mano Nós fazer tudo pela pessoa Ou a pessoa fazer tudo por nós, tá ligado E nós, às vezes, não dá valor também Aí depois, quando a ficha cai Quando ela quer dar valor o suficiente A pessoa já não quer Bagulho igual o filme, velho, tá ligado, mano Então, gostei demais Essa música do chefinho ficou muito foda Uma letra muito incrível Um filme muito diferenciado Fora o videoclipe ficou muito incrível Caralho, aquela parte dele Com o carro dele muito foda Com os criadores, tá ligado Depois da estrela cadente Ele fez assim A estrela cadente foi pra surviar, tá ligado Edição muito foda Gostei demais Videoclipe, qualidade muito boa O chefinho tá sempre me surpreendendo Cada música que tá lançando Se esforçando muito Assim como tudo também no distrito Temos que parabenizar também Dos três Eles tão me surpreendendo cada vez mais E quero parabenizar o chefinho Se eu pudesse parabenizá-lo pessoalmente Se eu pudesse um dia conhecê-lo pessoalmente Mano, né Deu a minha rapaz Que o moleque é muito foda, mano É muito foda Tem um talento surreal Quando eu fiz aquela música do Invejoso Que ele lançou com o moleque Eu sabia que eles tinham potencial muito foda E é isso Os comentários que vocês acharam E é isso, né, rapaziada Eu gostei demais Máximo respeito Não tem muito que ficar falando, né Os caras são foda Valeu, rapaziada Se inscreve muito Me ajuda a ter 100 mil Por favor, mano Todo mal até com essa correria aí Me ajuda nessa meta aí Valeu Tamo junto é nóis Valeu no próximo vídeo